A Hora É Essa A Hora É Essa Berimbau tocou na capoeira Berimbau tocou, eu vou jogar Berimbau tocou na capoeira Berimbau tocou, eu vou jogar A Hora É Essa Berimbau tocou na capoeira Berimbau tocou, eu vou jogar Berimbau tocou na capoeira Berimbau tocou, eu vou jogar A Hora É Essa A Hora É Essa A Hora É Essa A Hora É Essa Berimbau tocou na capoeira Berimbau tocou, 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 eu vou jogar Berimbau tocou na capoeira Berimbau tocou, eu vou jogar Berimbau tocou, eu vou jogar Berimbau tocou, eu vou jogar Berimbau vocês Obrigado.